E depois uma coisa, ô Pepe, que eu fico angustiado é o seguinte, em algum momento histórico, nós do PT vamos ter que parar para saber o seguinte, como é que a gente, estando no governo, a gente permitiu que eles conseguissem estruturar o impeachment sem que houvesse uma reação do governo, do Estado, já que a gente sabia que era um golpe. Então, em algum momento, nós vamos ter que discutir isso entre nós. Mas eu sei que discutir essas coisas é sempre muito difícil, porque ninguém quer ser culpado, sabe, se você citar o nome de uma pessoa. Mas aonde é que nós erramos na articulação? Eu vou só te contar uma história. Eu fui chamado para uma reunião que se discutia a eleição do Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Eu disse ao PT que o PT não tinha nenhuma chance de disputar a presidenta da Câmara. que se o PT não tivesse o Eduardo Cunha, a gente teria que encontrar uma outra pessoa dentro do PMDB e fazer com que ele fosse candidato, para fazer a disputa interna. Não, mas aí sempre aparece gente dizendo, não, mas eu vou ganhar, mas eu posso ganhar, porque eu vou ganhar. E aconteceu o que aconteceu. A lavada que nós tomamos do Eduardo Cunha, porque já existia um clima antipetista, sabe, no ambiente da Câmara. E todo mundo sabia que o Eduardo Cunha ia dar entrada no impeachment. Ele anunciava. Ele anunciava. Olha, então, o que nós fizemos na hora, eu não vou culpar ninguém, é saber o seguinte, aonde é que nós erramos, para a gente não errar mais? Aonde é que nós erramos? Que nós fomos permitindo que as coisas fossem acontecendo, fossem acontecendo, fossem acontecendo. Eu tenho depoimento de pessoas que falam que poderia ter sido evitado, de pessoas do Tribunal de Contas da União. Ou seja, o dado concreto é que o governo caiu sem ter uma reação em contra o Estado. Sabe, nós ficamos na luta republicana e eu me pergunto, sabe, o que eu fiz? Eu fui para Brasília conversar com o deputado. Todo mundo que eu conversava falava mal da Dilma. Caralho. Falava, não é possível. Porra. O deputado, alguma coisa tinha que ser feita. E ser feita por quê? Pelo próprio governo. Eu imaginava que depois que foi detectado que o Obama, que os Estados Unidos estavam investigando o Brasil, eu imaginava que a gente... Eu imaginava que a gente fosse ter uma posição mais dura, sabe, quem sabe conversando com russos e com chineses, para a gente criar um outro sistema, sabe, de proteção. Mas não há tempo para isso. O grande gesto nosso foi a Dilma deixar de viajar aos Estados Unidos. Deixa eu fechar o seu áudio aqui. Espera aí. Vamos ouvir. O eterno, saudoso, quanta falta faz. Não é mais difícil para esse pessoal. Uma vez eu ouvi do Requião, eu acho que é verdade. Ele falou assim, olha, se eu tivesse voltado em 2018, renovado o mandato, e não tivesse havido aquela surpresa positiva e alterante, eu não digo que ia estar diferente o resultado. Agora, não estaria sendo tão fácil lá no Congresso. Eu também acho que, do ponto de vista midiático, se o Paulo Henrique Amorim não estivesse fazendo falta como faz, estaria mais difícil. Estaria dando algum friozinho na barriga mais desse pessoal que está de salto alto, porque pode estar de salto alto. Vamos lá. O PT está, sim, fazendo o jogo do impeachment. Não é o que diz o presidente Rui Falcão, mas essa é a pura verdade. No fundo, no fundo, o PT quer ver o impeachment passar. O PT está muito chateado porque acha que a Dilma jogou os envolvidos do PT na Lava Jato na jaula do Moro. O PT, no momento, não sua camisa para convencer os senadores indecisos a votar contra o impeachment. Piero, você que está vendo com delay, então vamos falar. Ele acabou de dizer o seguinte. O PT faz corpo mole, não sua camisa para convencer senadores que estão indecisos. Continuando aqui. Aí ele pergunta por quê? Por quê? Porque o PT acha que o Temer vai se arrebentar. Vai ser um governo desastroso. E o PT ganha a eleição de 2018 sem sair de casa. E até 2018? Por esse raciocínio, o povo que se dane. Por quê? O que está em jogo não é o fora Temer, não é o volta querida. O que está em jogo é o desemprego de 11%. Era ele próprio voltar em 2014. Ele falou, pô, mas há algum indicativo disso? Recentemente, alguém que priva da amizade do Lula, até hoje, a despeito das aparências e tal. Marta Suplicy, numa live, aí com aquela Mara Luque, não sei o que tal, falou. Ele queria voltar em 2014, não deixaram. Aí ela até fala, como assim, mano? No PT o não é o sol, é a chuva e tal. Aí ela, tem coisas que um dia a história ainda vai contar e não sei o que tal. Pô, Marta Suplicy, conta pra gente, por favor. Todo mundo fala, não fosse a Lava Jato, o destino do país seria outro, a eleição seria, teria um outro desfecho e tal. Mas, na verdade, senadora, você, muito antes, você defendeu a candidatura do ex-presidente Lula. Você era contra a reeleição da ex-presidente Dilma. O que você viu que o PT não viu? E por que você não conseguiu convencer o ex-presidente Lula? Porque teria sido diferente. Teria. Teria. Eu tinha certeza que ia ser um desastre, Dilma. E ele também tinha. Mas aí vai ser pra história o qual vai ser a versão, não sei. Porque ele também sabia que ia ser muito difícil ela ganhar e ela conseguir fazer, se recuperar aquela situação. Porque, realmente, ela não tinha a condição de competência e nem de diálogo com a política. O Haddad falou isso também, não foi só ela, não. O Haddad falou isso também, não foi só ela, 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 não foi só ela. Matar quem só espera nunca alcançar.